O que é isso? Cabeça a rodar Vens a saudade Ninguém te pode parar Os dias correm ondamento bril Não é vinte nem é trinta a vida de viver a mil Sabes banho o que tu queres? É o mesmo que eu Tranquilo de noite fora ainda tarde ou abrujeu A noite as estás estamos prontos para vibrar Bate forte esse pop estás aqui estás a rimar Mesmo que não te lembres há coisas para dizer Se preferes faz silêncio e não pares é de mexer Carregares no botão já passaste a fronteira Não vais parar de curtir já não tens maneira Tanta música onde a mente está batida a bombar Aplica o tratamento de quem sabe o que é dançar Um, dois, um, dois, três Faça a vantagem para chegar a tua vez Vais saltar para o meio e fazer um farduzinho Basta no tempo não serias assim Oh, hoje vais arrasar Põe as mãos no ar, cabeça a rodar Pés a saltar, ninguém te pode parar Oh, hoje vais arrasar Põe as mãos no ar, cabeça a rodar Pés a saltar, ninguém te pode parar O tempo passa depressa, amanhã já não interessa Vamos, entra nessa e não pares de vibrar O mal começou e a malha não acabou Já vejo os braços no ar, é para dançar quem não dançou Não vais aguentar, é uma tentação Deixares de fingir que não curtes a canção Então vai, conta até 10 Já levantaste as mãos, agora mexes pé Estás com os teus amigos e com banheiros A noite é um comboio para os outros apriadeiros Há tempo para rimar, falar, rir e gritar Agora o que é suposto é não parar a descansar Põe as mãos no ar e a cabeça a rodar Não podes evitar sentir o coração a faltar A canção tem um fim como tudo na vida Não deixe que ela acabe, eu sou um ponto de partida Oh, hoje vais arrasar Põe as mãos no ar, cabeça a rodar Pés a saltar, ninguém te pode parar Oh, hoje vais arrasar Põe as mãos no ar, cabeça a rodar Pés a saltar, ninguém te pode parar Vai, 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 vai Pé, vai, 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 Põe as mãos no ar, cabeça a rodar Reza saudade, ninguém te pode parar Oh, 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 hoje vais arrasar Põe as mãos no ar, cabeça a rodar Reza saudade, ninguém te pode parar Põe as mãos no ar, cabeça a rodar